Música 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 Seu tio tio! Uma história super mega interessante Mas eu ainda não sei se ela foi verdade ou mentira Clarinha sai do banho! Menina, não saio não! Música Sai do banho menina Não saio não, não saio não Sai do banho menina Não saio Não saio, não saio Não saio, não saio Não saio, não saio Não, baguncei a banheira Fiz muita besteira Com ar e sabão Música Escolte na espuma Virei nuvem branquinha Virei algodão Meu irmão rei de fio E correndo saiu Com a toalha na mão Eita confusão Sai do banho menina Não saio, não saio 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 Não saio, não saio, não Tantão preso na banheira vai causar irrudação Tantão preso na banheira vai causar irrudação Eu tirei o tampão da banheira e a água furtugada com tanta força Mas tanta força que ele acolheu, rapinho, comigo, pro meu Que não agarrava mais! Uau! Desapou de uma polinquedo que levou o meu caminho e tudo dentro Eu me enlouquei para a cidade! Uau! Uau! Palavras surras Palavras ao mar Palavras surras Eu vou navegar Tento e lento Aprendo e lento Eu vivo e entendo E assim faz o tempo Tento e lento Tento e lento Palavras surras Palavras ao mar Palavras surras Palavras surras Eu vou navegar O mundo não para, a minha sombra é do mar Pra onde será, guias vão me levar Guias vão me levar Tchururururua Você que pensa que é tão crescidinha, mas não passa de uma cabeça de fulminha. E o papo, você vai ver, não tem jeito menina, você vai ter que crescer. Mas que na sua casa todos te agradam, que gracinha, que amor. O ano inteiro, de janeiro a janeiro, ela é o amor. Aqui no mundo há tempestades, tempos de bondades, areia e na sua. Aqui no mundo há tempestades, tempos de bondades, areia e na sua. Aqui no mundo há tempestades, tempos de bondades, amados. Aqui no mundo há tempestades, ainda não passa. Aqui no mundo há tempestades, amados. Aqui no mundo há tempestades, amados. O meu coração Preciso aprender a ver Preciso aprender a perceber Que eu fumo, que eu fumo Eu fumo, que eu fumo O meu coração Preciso aprender a perceber Preciso aprender a perceber Que eu fumo, que eu fumo Eu fumo, que eu fumo Ai, mas como é que eu faço Pra deixar em algum lugar? Ai, mas como é que eu fumo Eu fumo, que eu fumo Eu fumo, que eu fumo Naquele momento Tudo que para que eu fumo Eu fumo, que eu fumo O meu coração Vai explorar Eu vim pela própria vida E o seu pai Eu fumo, que eu fumo 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 Parinha foi pra ilha no barquinho de dobrar De dobrar, de dobrar, de dobrar, de dobrar Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Obrigada